Olá pessoal, sou o Diego Dias dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. No vídeo de hoje eu chamei a Cheyane Lopes para bater um papo com a gente sobre a proteção da criança e adolescente na internet, um assunto bem relevante, principalmente nesse mês de maio agora. Cheyane, faça uma apresentação sua. Olá pessoal, obrigada Diego pelo convite, realmente é um mês legal para a gente falar sobre isso, é um mês em que os olhos da sociedade de uma maneira geral estão voltados para esse assunto e, bom, me apresentando, eu sou Cheyane Lopes, sou professora da rede estadual do Rio de Janeiro, trabalho com ensino médio há 20 anos, fiz o meu mestrado, meu doutorado na área de linguística e agora eu tenho pesquisado mais a fundo a questão da prevenção ao abuso sexual num pós-doutorado em que a minha pesquisa conecta, ou pelo menos busca conectar, a questão da formação docente à prevenção ao abuso sexual. Então, possibilidades que nós, professores, temos para levar esse assunto de maneira responsável, de maneira adequada, de maneira intencional para dentro da escola, para dentro da educação básica e também para dentro dos cursos de formação docente, seja na pedagogia, seja nas licenciaturas. Legal. Você quer fazer uma breve descrição do porquê do Maio Laranja? Ah, sim, pode ser. A gente tem uma lei, vou dizer até aqui qual é o número, caso vocês queiram pesquisar depois, é a lei número 14.432 do ano passado, finalzinho do ano passado, essa lei instituiu a campanha do Maio Laranja. Ah, legal. E por que que veio isso? Porque, bastante tempo atrás, a gente teve um caso, em Vitória, de uma menina de oito anos, que foi justamente no dia 18 de maio, ela foi violentada sexualmente, depois ela foi morta e, pelo que foi investigado, os culpados foram pessoas ligadas à política, eram pessoas bem influentes naquele lugar e, até hoje, essas pessoas não foram punidas. Na verdade, elas ficaram presas por um tempo bem curto, embora elas tenham pegado um tempo grande de prisão, elas, em pouquíssimo tempo, foram soltas e nada mais foi feito. Então, se instituiu, primeiro, o dia 18 de maio, como o dia do enfrentamento, e no ano passado, por essa lei, instituiu-se a campanha do Maio Laranja. E aí, em vez de ser um dia com foco para isso, passou a ser um mês com foco para isso. Mas, assim, a gente sabe que o ideal é que esse assunto seja tratado com seriedade, com a importância que ele tem, ao longo do ano todo, não só... Sim, é verdade. É verdade. Você tem feito um trabalho muito legal nas redes sociais, inclusive sobre esse tema do mês de maio. Você quer falar para a gente do seu projeto, o Cultura de Proteção, Prevenção e Albuo Sexual, que é um projeto bem interessante, né? Ele tem... Tanto na... Você tem que trabalhar tanto na comunidade local, quanto também em outros estados, né? Quer falar um pouquinho para a gente desse seu projeto, Cheyenne? Esse projeto, ele surgiu de um jeito bem inusitado. Ele é bem recente, começou no ano passado, final do ano passado, em outubro, para ser mais exata. E por que a gente entendeu que seria importante fazer isso? Por quê? Como eu trabalho com adolescente, muitos adolescentes começaram a trazer essa demanda para mim. Aluno sempre tem um professor com quem confidencia algumas coisas, né? E foi, assim, uma coincidência muito triste que... Mas, enfim, que a gente pôde usar de uma maneira favorável. Muitos alunos vieram conversar comigo sobre abusos que eles estavam sofrendo em casa. Sobretudo na pandemia, né? Por que na pandemia? Por um motivo óbvio. Crianças, principalmente crianças, elas passaram a ficar muito mais tempo em casa com a pandemia. Por quê? Os colégios particulares até voltaram às aulas um pouco antes, mas os colégios públicos, tanto da rede municipal, daqui de Niterói, quanto da rede estadual, eles demoraram muito para voltar. Muito mesmo. E quando voltaram, voltaram naquela modalidade online, depois da modalidade híbrida, mas para voltar presencial demorou muito. Foram quase dois anos. Então, quando voltou, vários alunos vieram conversar comigo sobre situações que eles tinham vivido em casa e por que que isso veio à tona. Pelo motivo óbvio que eu comentei há pouco. Eles em casa durante muito tempo. Muitas vezes a mãe saía para trabalhar. Muitas vezes o pai saía para trabalhar. E aquela criança, aquele adolescente, ficava em casa ou com alguém que não era uma pessoa que deveria estar ali com ele, ou às vezes com o vizinho, às vezes sozinho em casa. E onde que essas crianças e esses adolescentes verbalizavam o que estava acontecendo? Era na escola. Então, se a escola não estava aberta, não estava funcionando, não estava da maneira que deveria ser, aquela criança, aquele adolescente, ficava muito limitado na questão de verbalizar o que estava acontecendo. E ali, o ciclo de abuso sexual ou começava ou se intensificava e aquela vítima não tinha para quem contar, não tinha uma pessoa de confiança para que ela pudesse contar o que estava acontecendo. Então, quando a gente voltou da pandemia, muitos alunos vieram com essa demanda para mim. E aí, inclusive, teve um aluno que era do noturno e ele falou Chayane, por favor, tenta articular, não sei com quem, não sei se é com a direção, se é com a própria Secretaria de Educação, tenta articular para mim para que eu passe a ser do integral. Eu não tenho condição de ficar em casa durante o dia. Eu não posso, porque tem muita coisa acontecendo. Já teve esse tempo todo da pandemia em que eu fiquei em casa direto. E aí, a gente tentou auxiliar esse aluno de uma forma. E assim, não era um aluno criança. Era um aluno que estava no segundo ano do ensino médio. Então, ele tinha 16 anos. 16 ou 17, não me lembro. Então, a partir dessa demanda que os alunos trouxeram, eu comecei a estudar mais sobre isso. A gente realizou um projeto na escola, nesse ano que houve essa demanda grande deles. E a partir desse projeto que a gente realizou na escola, eu comecei a ver que não era algo apenas para aquele ano letivo. Não era algo apenas para aqueles alunos que me contaram o que eles estavam vivendo. E aí, veio a possibilidade de fazer um curso. Um curso de extensão. Eu fiz. E quando... Na aula seguinte ao término do curso, eu já estava dando um workshop numa instituição. E depois desse workshop, veio... Assim, aquelas coisas que acontecem do nada, mas que talvez não sejam tão do nada assim. Veio um pedido pela internet, por uma pessoa que eu não conhecia. Perguntando se eu poderia dar um curso de formação no sertão do Ceará. E aí, lá, a gente fez um trabalho de oficina com crianças. A gente dividiu por faixa etária. Porque também não dá para você juntar uma criança de 3 anos com uma de 16. Então, a gente dividiu em 4 blocos por faixa etária. Fez um trabalho também com os adultos que cuidavam daquelas crianças. E fez também um... Para esses adultos, a gente deu um workshop dividido em 2 dias. 8 horas cada dia. E para os pais daquelas crianças, a gente fez uma palestra. Então, ficou assim, bem completinho. Porque a gente conseguiu abordar o assunto com todo aquele público. E algo assim, que foi lindo, lindo que aconteceu. Foi que, depois que a gente... Ah, e a gente fez uma palestra também com as autoridades locais. Então, a gente chamou conselheiros tutelares. Chamou psicólogos. Chamou um vereador. Chamou o pessoal do Raio, que equivale ao nosso BOP, aqui do Rio. E chamou... Chamou mais alguém. Ah, e chamou um representante da Associação de Moradores. Então, nessa reunião, aconteceu algo que foi inacreditável. Por quê? Quando a gente começou a reunião, eles se... Eles se acusavam, né? Ah, culpa é sua. Que você não fez o que você deveria fazer. Ah, não fui eu. Foi ele. E aí, quando a gente terminou a reunião, depois de apresentar os dados, né? Que aí eu levei dados específicos do Ceará. Quando a gente terminou isso, eles mantiveram uma reunião, assim, de maneira mais constante. E eles decidiram que aquelas crianças, especificamente aquelas que participaram das oficinas, elas acabaram servindo como um grupo de referência, né? E aí, o que que eles fizeram? Eles deram o celular deles, o contato deles, pessoal. Fizeram um adesivo e entregaram pra essas crianças. Então, todas aquelas crianças ali tinham um adesivo, que elas poderiam colar no estojo, no caderno, sei lá, em qualquer lugar. E, em caso de abuso, elas entrariam em contato pelo WhatsApp com eles. Ou com o rapaz do raio, ou com a psicóloga, ou com o conselheiro tutelar. E aí, aquela ação era imediata. Então, e depois disso, eles começaram a ir nas escolas públicas e particulares pra poder falar sobre esse assunto. Então, assim, eles deram continuidade ao trabalho de uma maneira linda. Que aqui no Rio, por exemplo, eu nunca vi ser feito, né? Eles se articularam, entenderam a necessidade disso. E foi muito bom. E por que é tão importante a gente fazer essa denúncia, na verdade o nome correto é notificação. Por que é tão importante a gente fazer isso de maneira imediata? Porque quando o abusador é pego em flagrante, é tudo muito rápido, né? Então, acontece a prisão em flagrante, em paralelo a isso, a investigação corre. E aquela criança, pelo menos por um tempo, ela tá protegida, né? Quando não acontece em flagrante, o processo às vezes leva uma década. E às vezes não dá em nada. E o pior é que aquele abusador, ele acaba fortalecendo o abuso. Porque ele já sabe que não dá em nada. Então, quando é pego em flagrante, é bem rápido, né? O legal é que isso desdobrou pra outras coisas, né? Acho que esse é um tema bem... Ele é bem sensível, né? Ele tem um espectro muito grande, né? Ele é muito sensível. E saber o que fazer, ou saber como dar continuidade, acho que é o grande desafio, né, Chayane? Acho que essa prefeitura, esse estado que você citou, eles tiveram bastante sensibilidade, né? De acabar estendendo isso, né? Pra... Apenas mais do que uma ação pontual, né? Uma ação que vai continuar. E espero que isso dê frutos, Chayane, sabe? Espero que tem quem esteja ouvindo aqui, ou que você possa ser também convidada pra outras localidades dar ideias, projetos, né? Porque a nossa sociedade precisa disso, né? É muito comum a gente ouvir, né? Por fofoca ou relatos, né? Histórias e você fala, meu Deus, como que vai agir nesse caso, né? Como que você resolve isso? Você tem alguns meios de notificar, mas mesmo assim são situações que o desdobramento daquilo é muito complexo, né? Não é fácil, né? E tem também uma questão cultural muito forte. Esse caso especificamente, lá do sertão, é aquilo assim, né? Que você fica, eu vou, mas eu não tenho o que fazer. Porque a questão cultural é tenebrosa. E aí, quando essa pessoa que me chamou pra ir me contou, ela disse assim, ela falou, Chayane, vem preparada emocionalmente, porque o nível de alguns profissionais aqui é assim. Aí ela me contou um caso, uma menina de três anos. E aí, quando esse assunto chegou pra conselheira tutelar, que não era a conselheira tutelar que estava conosco no dia da reunião, ela falou assim, mas qual o problema? Essa garota é uma oferecida, uma safada. Então, o homem tem que negar aquela garota safada? Não, ele tá fazendo o papel dele de homem. Então, assim, quando eu soube disso, Diego, eu falei, gente, eu não acredito. Eu não acredito que existe esse tipo de fala pra uma garota de três anos, sabe? Então, eu fui com uma certa resistência, porque eu sabia que era nesse nível. Entendi, entendi. Sim, a gente conta isso aqui também em grandes capitais, né? A minha esposa era professora, né? Você a conhece. E tem casos no centro do Rio que eu penso assim, né? Uma coisa que eu uso muito como exemplo, Cheyenne. A gente teve o Massacre da Candelária, né? Tem filme, né? Todo mundo conhece essa história. E você volta lá hoje, tem crianças lá, né? No mesmo lugar, né? Obviamente, em condições um pouco diferentes, mas aprontando do mesmo jeito. E aí tem os casarões lá no centro do Rio, né? E nos casarões, você tem relacionamentos, né? De homens acima de 30 anos com garotas menores de idade, né? E com o aval dos pais, né? Enfim, é um negócio que... E às vezes até engravidando, sofrendo violência física, né? Então, é um negócio que você fala... Não é possível que... Você se dê um caso bem extremo, mas você fala assim, não é possível isso, né? Mas acontece também em grandes centros, né? Em lugares, assim, está do seu lado. Uma cidade... Rio de Janeiro, né? Uma cidade que é muito rica e muito pobre também, né? Ao mesmo tempo, né? E com pessoas, né? Já foi a capital do país, né? Temos muitos órgãos que tem sede aqui, né? Do governo que tem sede no Rio de Janeiro. E você vê uma situação dessa acontecendo e você só fica... Até que eu dou no coração, né? Você dá esse exemplo. Você dá até que eu dou no coração. Meu Deus! Como é que isso... Como é que a gente deixa? Como sociedade, né? Como sociedade mesmo. Porque a gente também tem essa responsabilidade de cuidar, né? Faz parte da sociedade também cuidar das crianças. E como que isso está internalizado na gente? Como que a gente não consegue evoluir nessas questões, né? Faço minha culpa também ver uma criança abandonada, uma criança usando crack, uma criança que... Você escuta uma história, você sabe até onde a pessoa mora, né? Pode ser um lugar perigoso para você ir. Ou denunciar, né? Está sob o risco. Mas você sabe que existe e mesmo assim você fala... Caramba! É assim mesmo? Não sei. Qualquer coisa que a gente fica passivo, né, Cheyenne? Mas eu... O meu voto aqui é que você... Que esse seu projeto vá longe, viu, Cheyenne? Que você consiga alcançar muitas crianças, muitos adolescentes. E que elas tenham vozes, né? Consigam fazer essas notificações. Isso pare e a sociedade entenda, né? Que isso não é aceitável, né? Uma coisa que... Que até o tema do meu estudo aqui... Hoje, os jovens e o adolescente, ele... Ele não sabe mais o que é não ter internet, né? Ele já nasceu no mundo todo conectado, né? E, às vezes, quando a gente fala... Nós pais, né? De classe média... Temos medos da segurança. E, muitas vezes, a gente tira a criança daquilo que foi o comum, né? No desenvolvimento, né? De algumas décadas atrás. A gente, por medo da insegurança, a gente... Deixa nossos filhos, né? Presos em condomínios, presos em apartamento, em casas. E a gente acaba permitindo muito que eles tenham acesso à internet, né? Desde a internet através de televisão, né? Porque as televisões hoje têm YouTube, têm joguinhos. Através de celular, através de tablet, através de computadores, né? E a gente acha que ele... Ou a gente tem uma falsa percepção de que eles estão seguros, né? Mas muitos desses... Dessa violência, né? Ela também está lá, né? E a internet é a rua de hoje, né? É o que a gente estava exposto. Obviamente, a gente também foi exposto a muitas coisas quando nós éramos crianças e adolescentes, né? Inclusive, com amigos, né? Que faziam essas ofertas ou brincadeiras violentas. Ou adultos que também... Enfim, Chayane. Eu queria que você comentasse, assim, sobre esses riscos. Essa vulnerabilidade que a criança tem na internet, né? Porque mesmo a gente sabendo do risco, muitas vezes a gente... Você fecha os olhos, ou deixa eu ler só um pouquinho, ou não se interessa muito, tem um abandono digital também. O que você pudesse comentar com a gente sobre isso? Então, Diego, eu acho que a primeira coisa em relação a isso é a gente, como pai e mãe, e até professor também, porque passa uma grande parte do tempo com as crianças e com os adolescentes, é a gente entender o nosso papel no sentido de protegê-los. Por quê? Quem vive de internet, né? Os criadores de jogos, os criadores de desenhos, de filmes, de séries, de clipes, o interesse deles é que isso se esparrame, né? É evidente. E muitos têm interesse na questão pornográfica também. Porque pornografia vende demais, vende muito. Então, eu estava conversando com os meus alunos sobre o clipe da Anitta, aquele que foi, enfim, tido como o melhor do mundo e tal, aquela música. Mesmo que tenha havido crítica, é um clipe que vende muito. Por quê que vende muito? Porque ele é altamente pornográfico. Então, certamente, se você disponibilizar um conteúdo informativo sobre assunto de interesse daquele grupo, e você disponibilizar um material pornográfico, é certo que o material pornográfico vai ser muito mais acessado. Então, nós, como adultos, precisamos entender que a criança vai consumir o que está ali, acessível a ela. E como que esse adulto consegue, de alguma forma, cuidar daquela criança, cuidar daquele adolescente. Por exemplo, fiscalizando o que aquela criança está assistindo. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, quando o filho pega o celular do pai, os meus filhos, por exemplo, eles não têm celular. Um tem cinco anos, o outro tem sete, eles não têm celular. E, por mim, não vão ter. Até que, sei lá, haja uma necessidade para isso. Por enquanto, essa necessidade não existe. Então, o que eles fazem? Às vezes, eles pegam o meu celular ou o celular do meu marido. Se no nosso celular tem algum conteúdo inadequado, eles vão acessar esse conteúdo. Se no nosso celular não existe um critério, não existe uma senha, não existe algo que seja ali a permissão para acessar o YouTube livremente, ou para acessar a Netflix, pelo celular ou pela televisão, quanto faz, livremente, até para acessar conversas pelo WhatsApp ou Instagram, eles vão ter acesso àquilo. Eu posso não ter conversa pornográfica, posso não ter foto pornográfica, vídeo pornográfico na minha conversa do WhatsApp, mas se acessar o YouTube, vai ter acesso a isso. Hoje em dia, a gente tem televisão que no controle remoto você fala, sei lá, desenho do macaco. Aí, que é um desenho que o meu filho gosta de ver. Ele fala desenho do macaco e aparece na televisão. Então, da mesma forma que uma criança fala desenho do macaco e aparece na televisão, essa criança que ouve, por exemplo, num filme, numa série, num desenho, que seja, beijo na boca, ou então, programa para adulto, a criança vai falar ali no controle remoto, ela não precisa nem saber escrever e nem saber ler, e vai aparecer um monte de conteúdo. Então, a gente precisa buscar essas ferramentas para, na medida do possível, limitar esse acesso. E sempre, sempre, sempre estar de olho. No outro dia, semana passada, o meu filho mais novo virou para mim e falou assim, mãe, por que eu não posso ver programa de adulto? E a gente aqui em casa usa essa expressão, isso aqui é programa de adulto, não serve para você. Isso aqui é desenho de adulto, não serve para você. Então, da mesma forma que ele me perguntou por que eu não posso ver programa de adulto, se ele chega no controle remoto e fala programa de adulto, vai aparecer alguma coisa ali que não é adequada para ele. Então, a gente tem que estar atento a isso. Eu não posso estar, sei lá, no escritório trabalhando e meu filho está com acesso liberado à televisão, porque, certamente, se não tiver um controle, ele vai conseguir, é um controle que eu digo, não é um controle remoto, o controle dos pais imposto ali, ele vai conseguir acessar o que ele não tem que ver. É um desafio, Cheyne, eu penso assim, né? Muitos desses exemplos que você deu dos jogos violentos e de conteúdo pornográfico, né? É interessante porque eu entendo, né? Eu estou fazendo aqui uma pressuposição, estou pressupondo isso, né? Muitos pais não entendem que, talvez você colocar um clipe sensual, vamos falar do clipe que é uma música, que ela está em qualquer canto. Você consegue ligar a televisão no programa de domingo, dependendo do programa, você consegue até ver. Ele não é um conteúdo, ele é um conteúdo inadequado para aquela idade, né? E eu mesmo sobre a violência, vou chamar de hiperviolência, nem sei se existe esse termo, né? O que você tem para dizer para esses pais que, às vezes, mesmo você citando, ele vai fazer uma cara assim, e vai falar, pô, mas... Eu gosto de clipes ou de músicas que são sensuais, meus filhos escutam, né? A gente não está falando só de funk, a gente tem outros ritmos também, como sertanejo, tem músicas... Também tem sambas que têm letras assim, né? Tem músicas românticas que têm letras assim, músicas americanas que você canta, nem sabe o que está acontecendo, né? Que são super famosas, jogos ou filmes ou séries têm uma violência. O que isso pode afetar, por exemplo, para que seja uma bandeira vermelha para o pai, pô, eu precisava prestar atenção nisso, porque eu deixo meu filho ver filmes violentos ou filmes que têm cenas sensuais ou clipes, enfim, qual que é a... Para entender que isso é mesmo um problema, ele deixar esse filho ter acesso a esse conteúdo, qual que tem o hate lá da idade, né? Mas muitos pais não veem problema nisso, né? A questão da classificação, Diego, é até incoerente demais, Então, um aviso para os pais é que a classificação é irrelevante. Depende da época, do contexto, né? Aquilo é porque não tem violência, não está explícito, né? Mas tem uma conversa, tem um beijo, uma cena, enfim, né? E na própria classificação, às vezes eles botam, né? Conteúdo sexual, violência, palavras impróprias, e aí uma outra coisa que você perguntou, né? Como que esse pai consegue entender a questão, né? Como se fosse uma bandeira vermelha. A questão do erótico, para a criança, ela é devastadora. Por quê? Porque a criança, ela ainda está naquela fase do afeto. Ela está naquela fase, até pela questão hormonal, ela ainda não tem o erótico. E tem muita gente que fala assim, eu dei uma palestra na semana passada, e um menino de 15 anos me fez essa pergunta, e eu achei brilhante. Ele perguntou assim, mas Shoyane, como que pode uma criança ou uma adolescente que é vítima de abuso sexual e ela diz que gosta do abuso? Isso é muito comum. Por que isso é muito comum? Porque para aquela criança ou para aquela adolescente, principalmente se for criança, às vezes o corpo vai responder de uma maneira que está conectada ao prazer, né? É como se fosse assim, você faz um carinho numa criança, ela fica arrepiada. É o corpo que responde. Ali não tem o teor erótico, ali não tem o teor sexual. Ali tem o teor da sexualidade, que é outra confusão que as pessoas fazem. As pessoas acham que sexualidade é sexo, e não é. A sexualidade, ela é o polo que vai estruturar a identidade do indivíduo. Então, a gente fala de sexualidade de um bebezinho que acabou de nascer. Por quê? Porque a sexualidade, ela tem a ver com a falta, ela tem a ver com o desejo. Então, quando um bebezinho acaba de nascer, sai ali, né, do corpo da mãe, e ele começa a chorar, e a mãe bota aquela criança no peito, e a criança mama, e ela para de chorar, isso tem a ver com sexualidade. Por exemplo, tem diversos aspectos. Por quê? Porque ela foi saciada naquela falta que ela tinha, né? Ela foi saciada na fome. Então, isso é sexualidade. A sexualidade, ela diz respeito a questões religiosas, a questões culturais, a questões históricas, a questões sexuais também, familiares, relacionais. Então, sexualidade é tudo, é a base, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma criança que ficou, que sentiu prazer num caso de abuso sexual, isso não tem a ver com o erótico. Isso tem a ver com uma resposta do próprio corpo, como esse caso da sexualidade que eu falei, né? Do bebezinho que tá ali chorando, a mãe bota pra mamar e ele sacia a fome dele. E por que que eu tô falando disso? Porque quando a gente apresenta imagem pornográfica pra criança, e eu não tô falando só de imagem, eu tô falando de qualquer tipo de texto. Texto verbal, em palavras, ou texto não verbal. Imagens. Imagens estáticas, como foto, ou imagens em movimento, como vídeo. É como se a gente acessasse ali, como se a gente, nem acessasse, mas como se a gente permitisse que aquela criança passasse a ter contato com a questão do erótico. Só que a criança não tem maturidade pra isso. Nem maturidade emocional e nem maturidade física. Então, o que que vai acontecer? Se aquela criança não tá com a questão da identidade dela, a questão emocional dela estruturada ainda, e obviamente não vai estar nessa idade, o erótico, ele vem e ele causa uma devastação ali. Aquela criança, ela fica completamente atordoada, ela fica confusa, ela se sente incomodada, mas ela não tem maturidade pra administrar aqueles sentimentos. Ela não consegue nem entender o que ela tá sentindo. Então, quando um pai permite, de maneira consciente ou não, que aquele filho tem acesso a esse tipo de conteúdo, ele tá contribuindo pra uma, pra que aquele filho tenha uma, uma maturidade emocional completamente prejudicada. E tem também a questão da pornografia, pensando na dopamina, por exemplo. O que que a gente sabe por pesquisas? A gente sabe que uma cena pornográfica, ela ativa algo no cérebro que faz com que a criança, ou adulto, adolescente, seja lá quem for, queira saber mais sobre aquilo. Então, por exemplo, você acessou uma foto e tá ali, uma foto de uma pessoa nua. Isso vai te satisfazer num determinado ponto. Daqui a pouco, aquele nível ali de dopamina, ele já não tá mais correspondendo. Então, você não vai se saciar mais com o nu, com uma pessoa nua. Você vai procurar, por exemplo, duas pessoas nuas. Só que aquilo ali, por um tempo, vai te saciar. Daqui a pouco vai parar de saciar. Você vai querer mais. E aí você passa a procurar imagem, por exemplo, ou vídeo de pessoas tendo relação sexual. E isso vai te saciar por um tempo. Daqui a pouco, isso não vai servir mais. aí você vai procurar, por exemplo, três pessoas se relacionarem. Variações, né? Diferentes categorias, né? Que a pessoa vai... E, Diego, eu li uma pesquisa de uma pesquisadora, se eu não me engano, ela é americana, e ela fala que muitos casos de abuso sexual começam com a pornografia. por conta desse nível de dopamina, o que que acontece? A pessoa passa a não se satisfazer mais com o básico, básico entre aspas, e ela vai para as bizarrices. Então, uma das coisas que elas começam a usar para saciar o prazer é sexo de adulto com criança. Só que ela não vai se satisfazer mais num determinado ponto, né? Se isso não for tratado, ela não vai mais se satisfazer vendo, consumindo aquele conteúdo pornográfico. Ela vai querer praticar. Então, muitos abusos começam a partir disso. Então, pensa só, se a gente permite que o nosso filho, né? Se nós permitimos que o nosso filho tenha acesso a esse tipo de coisa, a gente não tem como controlar onde isso vai parar. Porque, muitas vezes, quando ele assiste na televisão de casa, você vê, você percebe, e aí você consegue, opa, peraí, mas daqui a pouco ele está acessando pelo celular. E, às vezes, nem é pelo seu celular, é pelo celular de um coleguinha que emprestou para ele, que já está consumindo esse tipo de coisa. E aí eles vão compartilhando e vira um negócio imparável, quase. Então, e por isso, Diego, que a gente precisa orientar a criança. Por quê? Porque se você ficar dependendo daquilo que os seus olhos alcançam, daquilo que os seus olhos percebem, você não tem como controlar. então, a principal arma que a gente tem, que existe na face da terra, é que a gente forneça a educação sexual para a criança. Porque se a gente não fornecer a educação sexual, a criança não vai saber se defender. Vou te dar um exemplo. Duas semanas atrás, o meu filho de cinco anos me falou assim, mãe, a fulaninha da minha turma me mostrou a parte íntima dela. E eu falei assim, ah, filho, é mesmo? Como é que foi? Aí ele falou, ah, ela me mostrou e eu fiquei com vontade de ver. Falei, ah, é, ficou com vontade, mas por quê? Aí ele falou, eu fiquei curioso, eu queria saber se a parte íntima da menina era igual do menino. Aí eu falei, ah, tá, entendi. E aí você, não vou me apavorar, né? Dá o choque, né? Mas assim, o que que eu, o que que eu achei interessante da situação? Ele poderia não ter me contado. Ele poderia nem entender o que que é parte íntima. Ele poderia nem entender que aquilo foi algo errado que a menina fez, né? Ou poderia não ter me contado que ele aceitou ver, que ele ficou curioso. Sim, sim. Então, a nossa função em relação a esse assunto é não só ficar colocando senha na televisão, senha no celular, fiscalizando aquilo ali que a criança tá assistindo, mas também orientar. Porque se o meu filho já sabe que parte íntima é íntima e que não é pra ser mostrada e nem é pra ser olhada, né? No caso, da parte íntima de outra criança, de outra pessoa, ele vai entender que isso é algo inadequado. E ele vai me contar. E eu vou conseguir chegar na escola e falar, olha só, o que que tá acontecendo? Por que que tem uma criança mostrando a parte íntima dela pra outra? Como que a escola tá agindo de modo a impedir esse tipo de coisa? Né? Sim. Mas, Chayani, assim, eu tinha falado antes que eu tinha pedido o exemplo de quem talvez não entenda o peso tão grande de você deixar o filho ter acesso a determinados conteúdos. Eu não tô nem falando de filme erótico, eu tinha falado de músicas, séries, filmes, né? Agora, eu quero o outro lado. Muitas vezes, o pai, ele, ou por tabu, né? Ou por não entendimento, ou por achar que aquilo não deve ser falado. O que que você diz pra estimular, ou até pra dimensificar, o pai que entende que a educação sexual não é adequado pra uma criança e um adolescente, né? Ou talvez como abordar de uma forma que não vira os princípios, não sei, ou os traumas, ou qualquer coisa que os pais podem ter, visto que esse é um tema urgente, né? A gente precisa ter essa via de comunicação com os filhos e quem deve fazer também, né? Essa educação, né? De quem é essa função? Né? Eu acredito que essa função de fornecer educação sexual seja da família, só que a gente esbarra em vários problemas. Primeiro, o que você falou, o tabu. Então, o pai e a mãe, eles ensinam pro filho o nome do cotovelo, o nome da orelha, da cabeça, do queixo, do pé, do dedo, da barriga, do umbigo, mas eles não falam o nome das partes íntimas. Por quê? Porque é um tabu, né? A gente sabe, na nossa cultura isso é um tabu. Então, quando ele fala, ele fala com apelido. Então, é o pintinho, é a pintinha. Então, e qual é o problema disso? Quando a família não fala o nome correto, às vezes a criança tá ali pedindo pelo amor de Deus pra ser ouvida e o adulto identifica o que aconteceu. Então, nós, como pais, precisamos entender que se existe um tabu, a gente questionar o que que é? Por que que tem esse tabu? Existir um tabu em relação a sexo ou a sexualidade, né? Porque as pessoas não entendem o que é sexualidade, mas, enfim, se existe um tabu em relação a isso, por que que existe esse tabu? Quem foi, de onde veio esse tabu? Interessa a quem que eu continue tendo isso como tabu. Então, primeiro ponto, a família dá nome ao que tem nome, tá? Parte íntima de menina é vulva, não é vulcão. Parte íntima de menina não é, sei lá, biscoito, não é pepeca, sei lá, esses apelidos que colocam. Parte íntima de menino é pênis, não é pintinho, não é patinho, não é cachorrinho, é pênis. Para que quando tiver a situação ele sinalizar da maneira correta, que é um nome bem claro e específico daquilo, do órgão, e aí, a partir dali, você entende, caramba, já não fica, será que ele está falando isso, será que ele não está falando, né? E aí, o que acontece? Esse tabu, ele começa dentro de casa, porque se os próprios pais não dão nome às partes íntimas, como é que eles vão falar sobre sexo? Como é que eles vão fornecer educação sexual? Uma outra coisa, o mesmo pai e a mesma mãe que não fala sobre, que não fala o nome da parte íntima, é o mesmo que vai para o quarto transar com a esposa, larga a porta aberta, sem passar a chave, a criança no meio da noite entra e vê ali os dois numa situação que não é para a criança ver, porque isso é a questão do erótico que eu falei, entende que gemido é uma coisa que está ali como uma representação do prazer, a criança não entende isso, então o mesmo pai e a mesma mãe que se negam a falar sobre educação sexual, que se negam a falar o nome da parte íntima, que é a coisa mais básica que existe, é aquele que está vulnerabilizando o filho quando, por exemplo, vai fazer sexo e larga a porta do quarto sem passar a chave, ou que fica fazendo barulho e a criança está ali sem entender que barulhada toda é aquela, né? Então, tem essa questão de falar o nome das partes íntimas, tem a outra questão que é explicar para a criança o que que pode e o que que não pode, por exemplo, uma criança sofreu ali uma tentativa de abuso, a criança precisa perceber que aquilo é uma tentativa de abuso, se a criança não sabe que a parte íntima é íntima e que não é para ser disponibilizada para ninguém e que ninguém deve disponibilizar para ela também, ela não vai entender que ela está sofrendo uma situação de abuso e se ela não está entendendo ela não vai contar, entendeu? Então, Sim, é difícil, né? Às vezes eu tento conversar com minha filha e aí eu fico falando ninguém pode tocar em você, você tem que ter sua permissão, né? Até o médico, todo mundo tem que ter a permissão do seu corpo, né? Às vezes você fica tentando, é difícil, né? Porque você fica tentando arrumar palavras de jeito para não assustar, para poder sinalizar, deixar aquele alerta, né? Mas, para a idade adequada, né? Mas você sempre fica com medo, né? Caramba, eu preciso, Jesus sempre está reforçando ali para que ela entenda, né? O que é o corpo dela, onde ela deve proteger, né? Como ela conta, né? Enfim. E, Diego, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, como família, é que muitas vezes a gente tem mais de 80% dos casos denunciados, notificados, que a gente sabe que isso é só 10% do que existe, né? Tem uma pesquisa do governo federal que diz que todas aquelas estatísticas sobre abuso sexual, elas representam 10% da realidade. Então, você imagina o tanto de coisa que existe, né? Pelos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, que é o mais recente que a gente tem, a gente está para ser disponibilizado o de 2023, que sai agora no meio do ano, com os dados de 2022. Então, o mais recente que a gente tem hoje é o de 2022, com dados de 2021. Por esse Anuário Brasileiro de Segurança Pública mais recente, a gente tem 66 mil e alguma coisa de casos de abuso sexual notificados, né? Já sabemos que esse número representa 10% da realidade. No ano? Por ano. 66 mil e pouco, que agora eu não me lembro o número exato, por dia dá um valor, e por hora dá quê? A cada 11 minutos, perdão, a cada uma hora, oito pessoas sofrem abuso sexual. Isso é de 2021. Mas abuso sexual físico, presencial, meu Deus, isso é uma tragédia para a gente, né? E aí, dentro desses números, ainda para responder a sua pergunta, que eu vou falando, vou abrindo várias caixas e acabou, às vezes, não fechando. Mas, para fechar a resposta do que você me perguntou, dentro desses números, o que a gente tem? Mais de 80% dos casos de abuso sexual notificados, eles são praticados por pessoas conhecidas. 82,5%, tá? Então, muitas vezes, o que a gente fala para a criança? Ó, você não deixa ninguém estranho encostar em você. Você não senta no colo de estranho. Só que, na verdade, 82,5% dos casos são praticados por pessoas conhecidas. E uma porcentagem altíssima dentro desses 82,5% é cometido por pai, mãe, madrasto e padrasto. Esses são os tops, né? Os primeiros lugares no ranking de quem é o abusador. Então, voltando à sua pergunta, quem deve fornecer educação sexual? Na minha opinião, a família. Primeiro lugar. Só que, a gente sabe que grande parte dos abusadores estão dentro da família. Essa família vai fornecer educação sexual da maneira adequada? Não. Não vai. Não vai. O abusador está ali ou então não vai. Porque não tem informação sobre eu, como adolescente, eu como criança, eu nunca recebi educação sexual da maneira adequada. Você, certamente, também não recebeu. E por que que os meus filhos hoje recebem? Porque um dia, de maneira muito aleatória, eu soube que existia isso, que eu precisava falar sobre isso. Mas também poderia não ter chegado a mim essa necessidade. Sim, sim, verdade. Sim. Então, ou você achar que é algo distante, né? Ah, isso aqui é muito distante, né? Exato. E aí, de quem é a responsabilidade de fornecer educação sexual? Deveria ser da família. Mas, não é garantia de que a família vai fornecer. Porque, assim, quando você fala em educação sexual, você não está falando da educação sexual adequada, intencional. Você está falando de vários tipos de educação sexual. Então, por exemplo, quando você permite que o seu filho acesse um jogo online e ali, no chat, ele abre uma, ele começa uma conversa e daqui a pouco ele está mandando foto dele pelado. Isso é educação sexual também. Por que educação sexual? Porque tem ali o conteúdo do sexo. Né? Quando você, sei lá, permite que seu filho... Exposição em rede social, né? Uma exposição dessa. Isso é educação sexual. Quando você assiste a um clipe que tem cena pornográfica, você também está fornecendo educação sexual para o seu filho. Só que é uma educação sexual inadequada. Então, por isso, Diego, que eu comecei a enxergar a urgência de falar sobre isso nas instituições escolares. Seja da educação básica, seja do ensino superior. porque se a gente não falar sobre isso, o ciclo de abuso sexual ele só piora, porque dentro de casa a educação sexual não é fornecida da maneira adequada. É fornecida desse jeito alucinado que a gente vê. Inclusive com abuso com pai e mãe. Entendeu? Entendi, entendi. Uma... Assim, eu vou fazer uma pergunta, não sei se... Duas coisas, né? Você identificou que alguma criança sinalizou, algum parente sinalizou, alguém sinalizou. O que fazer? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Você se identificou como um abusador ou uma pessoa que está sofrendo algum... Você falou da parte da pornografia, né? Ela está com algumas atitudes que são ilícitas, talvez ali, ou que não são moralmente inadequadas, do ponto de vista de procurar conteúdo ilegal. Como essa pessoa busca ajuda? Tanto do ponto de vista de quem abusa ou de que se identificou que alguém é abusado? Então, Diego, a gente tem aí dois caminhos, né? Se for um abuso sexual presencial, a ação é uma. Se for um abuso sexual digital, a conduta é outra. Então, vamos começar pelo presencial. Primeira coisa é você notificar. Você vai ou pelo Disque 100, que é algo que funciona, graças a Deus, no nosso país. O que você precisa para denunciar, para notificar no Disque 100? Você precisa ter o máximo de informações possíveis sobre o abusador. Então, nome, onde mora, se você souber mais alguma coisa, por exemplo, onde estuda, onde trabalha, idade ou data de nascimento, o máximo de informações daquele abusador. Telefone, e-mail, enfim. Você não precisa ser a vítima para denunciar, para notificar. Então, por exemplo, houve uma situação com a minha filha que tem 18 anos. Ela não quer denunciar, sabe-se lá porquê. Eu, como mãe, posso denunciar. Mas, precisa ter provas, Zuchayane? Precisa ter alguma prova? Então, Diego, essa é uma pergunta bem importante. Para denunciar, eu não preciso ter prova, tá? Se eu tiver, melhor ainda. Óbvio que a gente acelera o processo. Só que muitas pessoas não notificam justamente porque elas não têm prova. E o que a gente precisa explicar? Quem é o investigador? Não sou eu. Se eu não sou o investigador, eu não tenho obrigação de apresentar as provas. Ele que vai fazer o trabalho dele vai em busca dessas provas, tá? Eu, para fazer a denúncia, a notificação, eu preciso apenas da situação relatada. Então, eu vou relatar o que aconteceu. Se eu tiver prova, bem. Se eu não tiver, o investigador trate de procurar, tá? E uma outra coisa. E aí, serve tanto para presencial quanto para digital, né? Para os crimes cibernéticos. eu, como família, eu preciso entender que aquela pessoa que sofreu o abuso, ela é a vítima. Então, eu não tenho que ficar fazendo perguntas do tipo, você tem certeza? Você não entendeu errado? Mas ele não faria isso. Ele não tem cara de quem faria isso. Eu acho que você interpretou mal. Você está querendo queimar o filme dele porque você está com a intenção de fazer um... a gente, como ouvinte de um relato, né? Em hipótese alguma, a gente pode fazer isso. Então, você vai ouvir o relato, você vai acolher e você vai se colocar à disposição daquela vítima. Seja uma vítima de três anos, uma vítima de dez, uma vítima de oitenta anos. Entendi. É, e só uma observação aqui para aproveitar que eu dei o exemplo de uma vítima de oitenta anos. Existem inúmeros casos de violência sexual contra a pessoa idosa. Muitos casos. Em azia. Impossível de imaginar, impossível de acreditar, cara. É. Muito, muito caso. Às vezes cometidos pelos próprios filhos. Tá? Meu Deus. Fechar os parênteses aqui. Então, primeira coisa. Fazer a notificação. Você pode ir, se na região onde você morar tiver uma DPCA, é a delegacia específica para isso, que é a Delegacia de Proteção de Crimes contra... Delegacia de Proteção de Crimes contra... Acho que é adolescente. Agora não estou lembrando. Mas, enfim, DPCA. Se não tiver uma DPCA, você pode ir numa delegacia comum. Isso se você quiser ir presencialmente. Ou você pode fazer essa notificação pelo DISC-100 que funciona também. Tá? Se for um crime online, um crime cibernético, existem também em algumas regiões delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Mas, se você não encontrar uma delegacia dessa perto de você, você vai numa delegacia comum ou faz pelo DISC-100 também. Legal. No caso do cibernético, o que você precisa fazer? na medida do possível, você precisa preservar aquela prova. E aí, como que você vai fazer para preservar essas evidências digitais? Se você não for um especialista nisso, você não vai saber como fazer. Sim, não tenho nem ideia de como fazer. Não tenho ideia. Mas, você tem como fazer. É uma ata notarial. Quem falou sobre isso foi até o André Lopes. que você vai no cartório e você diz que você quer fazer a preservação daquelas evidências digitais e lá eles fazem. Não sei detalhes sobre isso. Ele falou também de um programa que é o Verifact. Não sei se é um programa, se é um aplicativo, enfim. Você paga um valor mensal, acho que é menos de 100 reais, e ali você consegue ter um armazenamento de pelo menos 10 minutos de conteúdo digital. isso serve como preservação da prova, né? Mas, lembrando, nós, não sendo investigadores, não precisamos cuidar da prova. A gente só vai facilitar o trabalho e vai acelerar o processo. Mas, a gente não tem essa obrigação. Eu posso notificar sem provas, tá? Então, você vai, sendo digital, você vai coletar e preservar essas evidências digitais e você vai fazer a notificação, seja numa delegacia presencial, seja no Disque 100. E, e acolher a vítima, que é o mais, assim, o mais importante de tudo. Chayane, você acha que é mais importante, assim, se eu tiver que optar, né? Claro que a gente não precisa optar porque são duas coisas que seguem caminhos paralelos. Mas, se você tiver que optar por ou acolher a vítima ou fazer a notificação, acolhe a vítima. Por quê? Vamos pensar. Você faz a notificação. Vamos supor que o culpado seja preso ou, sei lá, o culpado morreu, né? Não sei. Você bateu tanto nele que ele morreu. Qualquer coisa que aconteça com aquele culpado. O que que vai acontecer com, como é que vai ser o final da história? O culpado morreu, o culpado foi preso, seguiu a vida dele de maneira impune, sei lá o que houve. Mas como é que está essa vítima? Mesmo que a justiça seja feita, aquela vítima, ela está ali com aquela situação e aquilo vai ficar para o resto da vida. Ela pode ser tratada no emocional dela, ela pode ser acolhida pela família, pelas pessoas que a amam, mas aquela marca vai continuar e ela vai ter que sobreviver apesar daquilo. Então, o que existe de mais importante é a gente acolher quando a pessoa vier dar um, vier fazer um relato de abuso sexual. E aí você me perguntou, uma pessoa descobriu, ela entendeu que ela é uma abusadora. O que que ela faz? Um possível abusador. Ela é um possível abusador. Um possível abusador. O que que ela faz? Ela precisa buscar ajuda. E a gente entende que existem duas possibilidades aí. Ou ela é uma pessoa doente, que é o que a gente chama de pedófilo. Muitas vezes a gente usa abusador e pedófilo como sinônimo. Isso no senso comum. Só que existe uma diferença. O abusador é alguém que faz, que pratica esse tipo de coisa por um caráter ruim. O pedófilo não. Ele tem um transtorno, que a gente chama de transtorno pedofílico. Então, o doente, ele vai ser tratado como doente. E aí, ele vai precisar de medicação. Fazer um tratamento, fazer uma medicação. Ah, bacana. Só que, o que que a gente tem de pesquisa sobre isso? Os tratamentos, eles só dão resultado quando dão, porque às vezes eles também não dão, eles só têm possibilidade de dar resultado quando aquele abusador entende que ele não quer continuar com essa prática. Porque tem muitos pedófilos que se veem como pessoas doentes e que não querem ser tratados. Eles querem continuar naquela prática. Tá? Pode ser tratado como um vício, Chayão, não? Na categoria de vício ou não? É, não deixa de ser. Né? Não deixa de ser porque ele é compulsivo naquilo. Então, tem essa questão do vício, sim. No caso do abusador que não tem nenhum transtorno que o caracterize como doença, ele também precisa de um tratamento. E ele vai precisar de um tratamento psicológico. Né? Às vezes vai precisar de uma intervenção medicamentosa, às vezes não. E aí quem vai definir isso é o profissional que estiver atendendo. Né? Se vai encaminhar para um psiquiatra, se vai encaminhar para algum outro tipo de tratamento paralelo ao emocional. mas em todas as situações vai partir do interesse daquela pessoa em ser tratada. Se ela não tiver esse interesse, não adianta. Entendi, porque tem a ver também com a parte criminal também, né, Chayane? Obviamente, cada um... O primeiro passo é assumir as responsabilidades, né? Mas também procurar ajuda porque eu acredito que possa ter gente que possa ser... Não sei se arrepender, estou pensando no melhor, do melhor da pior, né? Porque é um crime que a gente tem... É um tipo de ação que a gente tem muita repulsa na nossa sociedade, né? Mas eu já tinha lido sobre isso, por isso que eu te fiz a pergunta do caso do pedófilo, né? A pessoa acidente, você acabou citando a pornografia, né? Que é uma das vias desse cara exercer a pedofilia, né? Ele se identificou. E aí o que ele faz, né? Por isso da pergunta. Chayane, você citou pra mim, né? Até pra eu tocar no ponto, até pra gente chegar já na parte final, da escuta especializada. Você falou em acolhimento, você quer falar sobre o... sobre escuta especializada e por que ela é tão necessária? Sim. Eu só voltar aqui num outro ponto que talvez seja importante da gente... Tá bom, fica à vontade. O pedófilo, mesmo ele sendo doente, mesmo sendo considerado doente, ele responde criminalmente, né? Então... Compartilhar imagens, né? Tudo isso. Compartilhar imagem. Ou ainda que ele não compartilhe, só o fato dele armazenar, ele também tá dentro. Produzir conteúdo também, né? Conteúdo, isso aí. Sobre a escuta especializada, eu vou te passar aqui alguns detalhes. O que que é a escuta especializada e por que que ela é tão importante? A escuta especializada, ela aparece já numa lei que a gente tem, que é uma lei de 2017, se eu não me engano. E aí, nessa lei, é abordada ali a necessidade da gente ter essa escuta especializada, por exemplo, dentro das escolas. Por quê? Justamente por aquele motivo que eu falei no começo. Se a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa, praticado pela própria família, aquela criança, aquele adolescente, ele vai contar isso muito possivelmente na escola. Então, a pessoa que tá na escola, que vai receber aquele relato, ela precisa saber qual é a forma de escutar aquela vítima, né? Daí vem a importância da escuta especializada. Então, primeiro ponto, é aquele profissional não revitimizar aquela vítima. Por quê? A cada pessoa que você chama, ah, vem aqui ouvir o fulano, ah, vem aqui ouvir o fulano, o fulano tá contando. E aí, conta uma vez pra você, conta outra vez pro coordenador, outra pro diretor, outra pro professor, e a cada vez que ele reconta, ele revive. Então, é isso que a gente chama de revitimização. a escuta especializada, ela tem como objetivo justamente a não revitimização. Entendi. se você sabe fazer essa escuta, você não precisa revitimizar, porque você já vai saber todas as intervenções que você vai fazer, de modo que aquela criança, aquele adolescente, não precise contar novamente aquilo tudo que ele viveu. Porque, quando você decide contar, você imagina o tanto de dor que tem ali, o tanto de confusão que tem ali. Então, quando a criança, quando a vítima resolve contar, ela já passou por um processo interno caótico, né, de dor profunda. Então, quando ela resolve contar, a gente tem que aproveitar aquilo ali da melhor forma, pra que ela não desista de falar e pra que ela não tenha que contar pra uma outra pessoa. Então, primeira regra da escuta especializada, conversar sem interferir no discurso. Aí você fala assim, mas Chayane, conversar sem interferir, eu vou deixar a criança falar aleatoriamente? Não. Você vai fazer as intervenções de maneira estratégica. Não você ficar fazendo perguntas só pra sanar a sua curiosidade, né? Segundo ponto, fazer o rapport e a construção do vínculo primário de confiança. O que que é o rapport? Rapport é um termo que vem do francês, que é como se fosse uma técnica pra gente conseguir criar um vínculo com aquela criança. Por quê? Muitas vezes você já tem o vínculo com ela. Não é à toa que ela escolheu você pra contar. Só que esse vínculo, ele precisa ir um pouco além da relação que você tem como escola. Você precisa chegar na questão do familiar, na questão do social. Você ultrapassa essa questão da escola. Então, você vai tentar fazer essas intervenções de modo que aquela vítima conte pra você algo a mais, algo que tá além do que você sabe. E aí, você vai mostrando pra aquela criança que você não pode prometer o sigilo. Porque tem muita gente que fala assim, nesse momento do rapor, a pessoa fala assim, olha, você pode me contar que eu não vou falar pra ninguém. Isso você não pode prometer. É quebra confiança, né? Exatamente. Por quê? Pra você conseguir agir em favor daquela criança, daquela vítima, você vai precisar de uma rede ali com você. Você vai precisar encaminhar aquela situação pra alguém. Então, você não pode prometer sigilo, porque você não vai dar conta de cumprir isso. Então, você vai prometer a ela que você vai cuidar daquela situação, você vai dar o encaminhamento necessário pra aquela situação. A terceira coisa, validar o sentimento da vítima. Então, você não vai ficar fazendo intervenções do tipo, você tem certeza? Ah, mas você também, hein? Você foi lá procurar, né? Não. Isso a gente não pode fazer de forma nenhuma. A gente vai validar, vai apoiar aquela criança, aquele adolescente no que ele tá dizendo. A quarta coisa, a gente precisa, como adulto, trabalhar a contingência emocional. A gente precisa fazer essa contingência. A gente não pode ali sofrer junto com a criança. Em nada, absolutamente nada vai contribuir você estar ali chorando com a criança. Né? Fazendo carinho, tipo, ah, vem cá, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Por isso que escuta especializada, né? Não é fácil, né? A gente tem que fazer essa enfim, conter ali a nossa emoção como adulto, né? Uma outra coisa que a gente precisa fazer é guiar a entrevista a fim de conseguir as informações úteis. Por exemplo, quem foi que praticou? Se aquilo acontece sempre ou se aquilo aconteceu só uma vez? Onde foi que aconteceu? Em qual horário aconteceu? Então, essas perguntas são perguntas que vão auxiliar no momento de se chegar ao acusado. Né? Entendi. Se você não sabe, por exemplo, você sabe o que aconteceu na casa, mas você não sabe se foi o irmão, você não sabe se foi o primo, você não sabe se foi o vizinho, você não sabe se foi o pai, você não sabe se foi a mãe, você não sabe se foi a moça que trabalha lá. Então, essas perguntas sim precisam ser feitas, mas não perguntas para sanar a curiosidade de quem está ouvindo. Entendi. E uma outra coisa, que é a última, que é encaminhar aquilo que a criança disse. Então, por exemplo, a gente pode gravar o relato de uma criança, eu estou ali fazendo a escuta especializada, eu posso gravar no meu celular? Eu posso gravar, mas essa gravação da escuta especializada, ela não é usada como prova, ela não serve como prova. O que que eu preciso fazer? Eu sei que a minha memória não dá conta. Eu esqueço muito das coisas. Então, o que que eu faço? Eu gravo no meu celular, quando a criança sair, eu passo aquilo para um papel. Transcreve, né? Eu transcrevo, não preciso nem transcrever ali literalmente, eu posso pegar só as informações que são úteis e eu apago aquele áudio. Eu não tenho que ficar mandando aquele áudio para o diretor da escola, para o coordenador, para o professor, para a família da criança, não posso fazer isso. Curioso. Então, eu só pego as informações ali por conta da minha memória, que não dá conta de arquivar aquilo, passo para o papel e esse papel é o que eu vou usar para preencher uma ficha. Que ficha é essa? É a ficha do Sinan. Essa ficha do Sinan, ela é essencial, ela hoje não é obrigatória dentro das escolas, ela é uma ficha obrigatória apenas para a área da saúde. Então, por exemplo, chegou um bebezinho vítima de abuso sexual, lá no hospital. Lá no hospital, eles vão preencher essa ficha. Na escola, não existe essa obrigatoriedade. A gente está numa tentativa de conseguir essa obrigatoriedade por meio do Ministério Público. A gente, eu tive uma reunião com uma promotora daqui de Niterói, a área dela é exclusivamente essa área de violência sexual. E a gente, nessa reunião, falou sobre a importância dessa ficha. E aí... Aí será que um assistente social, um professor, uma enfermeira, um médico poderia preencher? Sim. Qualquer um pode preencher. Você só precisa saber preencher. Né? Mas, você fazendo essa escuta especializada, você tem condição de preencher a ficha. Você tem as informações para colocar na ficha. Quem pode fazer a escuta especializada? Qualquer pessoa. Existem cursos que ensinam a fazer a escuta especializada. Eu até, sempre que me perguntam sobre isso, eu indico uma psicóloga jurídica, que é do Paraná. Ela dá esses cursos online e eu tenho essa psicóloga como referência. Depois, você me passa, eu coloco o link do Instagram dela e eu compartilho aqui, ficando na descrição do vídeo. Tá. O nome dela é Dani Zeponi ou Zeponi, não me lembro como fala, mas ela é uma pessoa que dá esse curso. Qualquer um pode fazer a escuta especializada. Qualquer um pode ter essa função. O ideal é que a gente tenha uma pessoa com esse conhecimento da escuta especializada em cada escola. Óbvio que isso não é uma realidade, mas isso seria necessário. E aí, para preencher a ficha do Sinan, não é uma ficha fácil de preencher, porque são vários códigos, mas em todos os municípios, absolutamente todos os municípios do Brasil, existe uma pessoa da área da saúde, normalmente do setor de epidemiologia daquela cidade, que tem como uma das suas atribuições ensinar a preencher essa ficha do Sinan. como que a gente faz para conseguir isso, para conseguir essa formação, né, do preenchimento? A gente entra em contato com o setor epidemiológico da cidade, que fica na área da saúde, às vezes, na prefeitura mesmo, a gente já consegue esse contato, e a gente solicita isso. E essa pessoa pode dar essa formação online mesmo, ou pode juntar um monte de gente, fazer uma formação presencial, e a partir disso, essa ficha do Sinan, é esse objeto que fornece os dados estatísticos. Então, aqueles dados que a gente tem lá no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, vem a partir dessa ficha do Sinan. Então, como que as escolas não têm esse preenchimento como algo obrigatório? Deveria ter, né? Porque você imagina o tanto de informação que chega na escola. Sim. Não preenche a ficha e aquele dado se perde, aquele número se perde. Por que que é importante a gente ter esses dados atualizados o máximo possível? Porque as políticas públicas, elas só vêm a partir do número. Sim, da estatística, né? Que não está real, que não está nem perto do real. O investimento que aquele município recebe é infinitamente menor do que o necessário. Entendi. É um negócio que a gente precisa melhorar muito, né? É assustador, Xerine. Às vezes, você está falando aqui, eu estou, caramba, não é possível. Mas é a realidade, tá? Xerine, obrigado, tá? Acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Quem sabe a gente faz ter um número dois. Obrigado pela sua disposição, tá? Por compartilhar com a gente, por furar a bolha, né? Acho que a ideia foi essa, né? Você está falando aqui para um público de tecnologia, mas eu sei muito bem que o YouTube, ele permite que aquele vídeo fique lá para sempre, né? E qualquer um possa cair, esteja pesquisando. obrigado por estar se expondo, né? Você acaba expondo, né? Eu sei que é a sua carreira, mas você está se expondo ali, né? Citando casos, tentando adaptar a linguagem mais correta para poder falar de um assunto que é tão importante e às vezes a gente fica usando palavras para fugir do assunto, né? E muito obrigado por compartilhar do seu conhecimento. Acho que foi muito rico. Eu tenho certeza que tem gente que vai voltar para poder fazer anotações. Depois me manda os links dos anuários que eu vou deixar aqui dessas pesquisas para quem quiser dar continuidade no estudo. Eu vou adicionar também aqui as redes sociais da Chayane para vocês buscarem ela caso tenha necessidade, né? Caso tenha alguma dúvida ou convocá-la para fazer algum tipo de trabalho, né? Alguma coisa. Chayane, quer se despedir? Falar alguma coisa? Foi muito legal, agradeço, tá? E sem palavras, foi uma honra ter uma pessoa aí do teu nível falando aqui no canal, tá? Eu que agradeço. Imagina, honra para mim. Foi ótimo. E o que eu quero falar é só para relembrar, né? A importância que nós como pais e estendo isso falando também para professores caso algum nos assista porque isso não cai do céu, né? Não é algo que cai como a chuva. São informações que a gente precisa buscar, que a gente precisa entregar para os nossos filhos, para os nossos alunos e sempre lembrar da importância de protegê-los, né? Porque se nós não protegemos eles ficam extremamente vulneráveis. é isso. Obrigada, Diego. Estou adiante de precisar. Esse assunto é algo que eu falo com muita vontade. Pessoal, tem bastante conteúdo na rede social da Chayane. Tem alguns reels, né? No Instagram dela ali que tem bastante conteúdo gravado ao vivo com especialistas, né? Então, dá para continuar se aprofundando e tem os contatos das redes sociais aqui caso alguém queira entrar em contato com ela. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Abração, pessoal!